Música Fala aí galera, beleza? Meu nome é Leonardo e eu trouxe aqui pra vocês mais um gameplay de Big Brother Sim Então se você gosta de Big Brother aqui no canal, galera, não esquece de deixar um joinha pra mim Porque o joinha de vocês é sempre muito importante Caso você seja novo por aqui e caiu nesse vídeo de paraquedas, eu convido você a se inscrever no canal Pra fazer parte da galera que a gente tá perto de 50 mil inscritos, então vamos lá, vamos se inscrever E também me sigam nas redes sociais que tá aparecendo aqui na tela pra vocês E também tá aqui embaixo na descrição os links, então me sigam nas redes sociais, lá no Twitter principalmente Eu vivo falando com vocês, então me siga lá Bom, hoje como vocês podem ver é a prova do líder e eu acho que vocês vão gostar bastante da prova do líder Eu já coloquei eles lá em cima, então eu vou mostrar pra vocês sem enrolação A prova do líder de hoje é o quarto branco que vocês tanto me pediam Então eu decorei aqui tudo bonitinho, né? É um quarto todo branco, tem comida, tem cama Tem um puff pra sentar e tem a privada Basicamente só tem isso, tá todo mundo aqui de branco Então vamos ver quem vai ganhar, façam suas apostas Quem vocês acham aí que vai ganhar a liderança hoje A prova consiste em eles ficarem no quarto branco, é uma prova de resistência E o primeiro que dormir, perde Se tirar a soneca, perde também Deitou na cama, cochilou, dormiu, perdeu a prova Eles estão com autonomia total e eles estão com as necessidades todos eles no máximo Pra não ter roubo nem nada do tipo, né? Então a prova basicamente é essa e vamos começar a prova As portas já estão trancadas, a Carol tá concentrada Então vamos ver o que cada um vai fazer Ó, vou dar uma acelada aqui pra ver o que eles vão fazer O Henrique tá aqui parado A Gabi tá aqui A Ana tá meio assim pensativa Então vamos ver, eu também tô pensando em fazer uma prova de dupla do líder Então aguardem E vamos lá A Carol queria falar com a Júlia Mas não pode bater papo com a Júlia não Porque vocês estão em prova da liderança e de resistência Opa, opa, opa Henrique tá se mexendo aqui Aparentemente ele não fez nada demais Eu vou dar uma acelerada Ó, agora é sábado 10 da noite Vamos ver até que horas essa prova do líder vai durar Eles estão, por enquanto eles estão ali paradinhos Não tô fazendo muita coisa Gente, eles realmente não tão fazendo nada Eu vou até conferir mesmo se eu devolvi as autonomias Porque autonomia total Devolvi, eles podem fazer o que eles quiserem Então vamos lá Vamos ver aqui As necessidades vão começar a cair, né Já é 11 horas da noite Então vamos ver aqui É o quarto branco E aí Eles vão começar, acho que a ficar Porque não tem nada pra eles se divertirem aqui, né Então eles só vão poder usar o celular pra se divertir Então vamos ver quem vai dormir primeiro E aí Eles não tão fazendo nada por enquanto Estão aqui parados Vamos aqui olhar a carinha deles O Henrique tá aqui O Sérgio tá aqui A Júlia está aqui Ana aqui Gabi e Carol E eles querem conversar Mas realmente não dá pra conversar Porque, né Estão ligando pro Sérgio Mas não, a gente não pode sair Ó, convidando pra gente sair Não pode sair da casa do Big Brother Ele está em confinamento, meu querido Vamos lá E aí, quem vocês acham que vai ganhar essa prova? Será que a Carol vai ganhar de novo? A Carol se mexeu ali, hein O que ela vai fazer? Ela pegou água Tá com sede Foi beber uma água Carol foi a primeira que ia fazer alguma coisa Ó, tá aqui bebendo uma água A Júlia lá atrás Aqui a gente tem uma visão de todos eles E deve ser horrível ficar nesse quarto branco, né Porque olha só o cubículo que é Você não tem nada pra fazer Você não tem absolutamente nada Então quem ganhar realmente vai ser Uma pessoa bem resistente Ó, já é domingo Quase duas da manhã A prova começou acho que umas dez da noite de sábado, né Então vamos ver até que horas eles aguentam Se bem que tem tudo dentro do quarto, né O ruim mesmo é o confinamento Então vamos ver A Carol sentou na cama, hein Não deitou, não aconteceu nada Ela só sentou Será que ela vai dormir? Ih, será que ela já tá pensando em desistir? Deixa eu fechar isso aqui Ó, a Carol tá aqui sentada na cama Vamos observar aqui a cara dela Ó, tá sentada Tá apenas sentada Vamos aqui olhar o povo O que o povo tá fazendo E o Henrique tá ali lavando alguma coisa Que eu não sei o que que é Tá todo mundo meio que bem É domingo, três horas da manhã E todo mundo segue bem Gente, a Carol e a Gabriela Tão conversando pelas paredes Olha isso Elas tão totalmente conversando pelas paredes Eu não sei como é que elas tão conseguindo fazer isso Elas devem tá bem errando lá no quarto, né Mas elas tão conversando pelas paredes As necessidades tão começando a cair Já é seis horas da manhã de um domingo Então a prova tá durando bastante Eles tão resistindo bastante Ó, a Carol já foi ali usar o banheiro Daqui a pouco a energia deles começa a ficar baixa Então vamos ver A Gabi tá ali sentada na cama Então vamos observar A Julia tá meio paradinha Eu acho que a Julia tá meio tensa, né Não sei, a Carol tá paqueradora Sei lá porquê Deve ser porque ela tá perto do Henrique aqui, né Mas enfim E eles seguem bem aqui na prova Eles tão firme e forte Todo mundo quer a liderança, né Então vamos ver Porque sabem que todo mundo corre risco do paredão Dez horas da manhã de um domingo E as necessidades tão caindo A Ana já tá entediada Eu acho que ela tá precisando de diversão E tão ligando pra alguém aqui Pra quem que é Não, não A gente não pode sair E eu não entendi essa bagunça Que a Gabriela fez aqui no quarto dela Ela fez uma bagunça aqui Com a comida Mas enfim Ela quer Nossa Ela vai ser maldosa com a Carol Por quê? Gente, não tô entendendo mais nada Eu acho que eles tão começando a ficar irritados, sabe Tão começando a ficar entediados Tá todo mundo entediado Não, o Sérgio tá feliz, ó O Sérgio tá bem Mas o povo tá começando a ficar entediado A energia tá começando a cair Ó, já é onze horas da manhã de um domingo E a prova começou dez horas da noite de um sábado Então vamos ver quem vai ser o primeiro a se render ao sono E vai dormir Carol sentou ali na cama Tô ligando pra Carol Mas a gente não pode ir E quem vocês acham que vai ganhar isso aqui? Olha, tá complicado, hein Ninguém quer desistir nessa altura do campeonato Então vamos ver Vamos aqui continuar a observar Vamos dar aquela espiadinha É um mundo desconfortável Porque tá ficando com fome e com sono Eu não sei por que eles não tão comendo Porque eles podem comer comidinhas rápidas Como cereal e tal Ó, a Ana esperta tá comendo ali Uma massa folhada de micro-ondas Então eles tão começando a ficar meio mal A diversão tá baixando A fome tá baixando O social, a energia Acho que a gente tá chegando meio que na metade da prova Acho que agora é que as pessoas vão começar a desistir Vamos ver O Henrique tá bem ali do ladinho da cama Então vamos ver o que vai acontecer Aparentemente quem tá melhor é a Ana É a única que não tá, tipo, no laranja Ela comeu, então ela tá semi-bem Então vamos ver Será que a Ana vai ganhar a liderança? Não sei Vamos ver aqui quem vai ganhar, né E para tudo, para tudo Que tivemos já duas desistências na prova A Ana desistiu da prova E a Júlia também desistiu Claramente elas estão dormindo aqui Como vocês podem ver Então a Júlia desistiu E a Ana desistiu Não galera, eu não cliquei pra elas dormirem Tá acontecendo tudo naturalmente Com a autonomia deles Eu só tô cortando as partes Pra não ficar muito entediante, né Porque não tem muito o que fazer Só a gente ficar olhando um pra cara do outro Então a Ana e a Júlia Já podem sair aqui Eu já vou liberar aqui pra elas Porque elas foram desclassificadas E opa, eu esqueci de pintar aquela parede Vamos pintar agora A pessoa que fez a prova Esqueceu de... Do cenário, né Deixa eu pintar aqui rapidamente Aqui as paredes Pronto, acho que tá tudo pintado agora, né Tá tudo pintado Mas enfim Eu vou destrancar aqui a porta Destrancar E vou destrancar aqui também E vamos agora ficar de olho Se mais alguém vai dormir, hein E aí A Carol Opa, opa, opa Carol e Gabriela Dormiram A liderança está entre Henrique E Sérgio Os dois estão pela liderança Então eu vou destrancar aqui a porta dela também Destrancar Destrancar Pronto, já destranquei Vou abrir aqui a parte de fora Porque se elas quiserem descer Elas já podem, né Elas já estão liberadas Então deixa eu destrancar aqui Pronto E agora vamos ver quem vai ganhar Quem você acha que vai ganhar? Até entre os dois meninos Henrique e Sérgio Ó Vamos ver quem vai ganhar aqui a prova do líder Os dois estão bem focados Pelo jeito O Sérgio tá um pouco entediado As meninas todas se renderam Dormiram E opa Opa, opa, opa Sérgio Sérgio dormiu Henrique é o novo líder do Big Brother Claramente vocês podem ver aqui Que tá todo mundo capotado Menos o Henrique O Henrique tá aqui Acordadíssimo aqui Tá, tá meio tenso aqui Mas Tá acordado E meu Deus Ele ia dar um cochilo Ele O Sérgio se aguentasse mais um pouquinho O Sérgio ganhava Mas não Henrique ganhou a prova do líder E o Henrique e a Carol vão continuar no quarto, né Então Vamos aqui A gente não precisa nem permitir acesso de novo Porque ele já estava quarto mesmo Então Henrique, você merece Vem aqui tomar um banho De banheira Vem aqui descer Toma um banho de banheira Que você merece A Carol Ela tá com Fome E precisa de diversão Então Carol Vem aqui jogar no computador Porque Né, o quarto é liberado pra vocês Então vem jogar Sims para sempre Vocês merecem se divertir E a Ana A Ana tá bem Mas eu vou mandar a Ana fazer uma comidinha aqui pros brothers Então Ana Faça aqui uma comida pra todo mundo aqui na casa Vem cozinhar O que ela pode fazer Ela vai fazer Bolo Tacos de peixe Batata com molho picante Panquecas Biscoitos Vamos fazer panqueca Tamanho de festa Vem aqui fazer panqueca E a prova até que durou, né Acho que a prova durou bastante E Julia, minha querida O que você vai fazer? A Julia vai fazer queijo grelhado Tá bom Então deixa ela fazer queijo grelhado, né Se ela quer Quem somos nós pra impedir Só que a Ana não vai conseguir cozinhar, eu acho Mas enfim A Julia tá aqui fazendo comida O queijo grelhado pra ela A Ana também vai fazer panquecas E eu espero que elas consigam usar o mesmo fogão E até que a prova durou bastante Já é domingo, 5 horas E a prova começou sábado Eles realmente aguentaram bastante A Carol foi jogar videogame? Foi A Carol tá aqui jogando videogame E por que que o Henrique não foi tomar o banho de banheira? Henrique Vem aqui tomar um banho de banheira Por favor Vem aqui tomar o banho de banheira E ele e a Carol vão ter mais um tempinho aqui no quarto do líder, né O que é ótimo Tá, ele foi ali tomar o banho E... Gente, as duas estão juntas aqui no fogão Meu Deus do céu Tá, enfim A Gabi tá ali cozinhando A Carol E o Henrique Meio que ganharam mais uma semana na casa, né Porque o Henrique não vai mandar a Carol jamais pro paradão Já que o Henrique É a paquerinha dela Então, né Ó, a Ana terminou ali as panquecas Eu vou pedir pro Sérgio vir aqui pegar uma porção Pega uma porção de panquecas A Ana já pegou ali Vamos ver o que que o povo tá fazendo A Gabi tá comendo aqui do lado da Júlia Elas fizeram algumas comidinhas aqui, ó Queijo grelhado E macarrão com queijo Elas tão conversando O que que ela quer fazer? Ela quer... Ser amigável com Júlia, tá Então vamos ser amigável Vamos alegrar o dia da Júlia A Ana veio comer aqui fora também E o Henrique tá indo lá tomar banho de banheira O Sérgio foi pegar uma porção de panquecas Tá indo lá pegar uma porção Vamos ver o que tá rolando aqui dentro Henrique tá na banheira Carol está aqui A Carol precisa usar o banheiro Carol, vem aqui, usa o banheiro Ó, usar Vamos usar E o Henrique precisa do que? O Henrique precisa também usar o banheiro Então o Henrique usa o banheiro aqui de fora mesmo Usa E ele tá com fome Então eu vou mandar ele vir aqui Pegar uma porção de macarrão também E a Carol também tá com um pouco de fome Então ela vai vir aqui E vai pegar uma porção de panquecas E daí vamos ver o que que eles vão fazer sozinhos, né Ela quer fazer o que? Ser engraçada com a Gabriela, tá Ela tá desconfortável Ela tá com fome Tá todo mundo meio desconfortável Depois dessa prova do líder, né Que não foi nada fácil Mas enfim A Gabi, ela tá aqui fora vendo TV A Ana Ela tá comendo as panquecas ainda Que sozinha, coitada A Júlia Foi dormir A Júlia já foi pro quarto dormir Porque ela tá cansada da prova do líder, né O Sérgio Terminou já de comer as panquecas Ele precisa usar o banheiro Eu vou mandar ele aqui pra tomar uma ducha rapidamente Aproveitar que a ducha tá livre, né Depois eu mando ele aqui usar a privada A Ana tá aqui fora A Carol A Carol não comeu ainda Por quê? Carol, pega aqui uma porção Come Vamos lá Come aí as suas panquecas E... Ué, por que ela não tá comendo? Ah, porque não é pegar uma porção, né Eu tô clicando errado Comer panqueca Olha só Gente, eu odiei essa atualização do The Sims Que agora tem que pegar uma porção Pegar uma porção Achei uma chatice, sério Eu acho que não precisava disso Mas enfim Deixa eu colocar essa panqueca aqui Caso alguém queira comer O povo tá começando a dormir mesmo Ó, o Sérgio já foi dormir ali no quarto dele O Henrique e a Carol Já foram deitar também Foram os dois dormir Deixa eu desligar essa música aqui Ó, os dois foram dormir Ué, Carol Por que você não deitou? Ah, deitou também E olha o aconchego do quarto do líder Olha essa folga Olha essa lareira Todo mundo quer o quarto do líder, né Mas enfim Os dois tão aqui jogando? Não A Ana tá aqui ainda Ok A Julia tá dormindo Sérgio dormindo Henrique dormindo Tá todo mundo relativamente indo dormir E eu vou encerrar o episódio de hoje por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Da nossa prova do líder Comentem o que vocês acharam Comentem quem vocês acham que o Henrique vai mandar pro paredão Se você gostou Não esquece de deixar um joinha pra mim Que me ajuda muito De se inscrever no canal De compartilhar o vídeo com todo mundo Um beijão E eu fui E eu vou te ver E eu vou te ver E eu vou te ver